Amanhã é o nosso show e hoje é a noite anterior. Vocês vão ver tudo, tipo, nesse vídeo. Vocês vão ver o momento do show, tudo, né, Phil? Exatamente. Vocês que estão acompanhando a nossa turnê, né? Clica aqui no primeiro link da descrição pra ver se a gente tá passando pela sua cidade. A gente vai em várias cidades. Ano que vem vão ter muitas, então fique atento e a gente tá muito animado. Já comenta também a sua cidade, né, Rafa? É isso aí. Comenta a sua cidade, qual é a sua cidade que você quer que tenha o nosso show Rafa e Luiz e a descoberta do verdadeiro Face. Só que aí que tá, galera. Hoje nós gravamos alguns vídeos e a gente tem que arrumar tudo porque amanhã, de manhã, a gente tá partindo pra Curitiba. Isso, nosso show de amanhã é em Curitiba. Inclusive aqui, ó, gente, já tem a blusa da galera, né, ó, da produção. Então vai todo mundo assim no aeroporto. Essa é P, então essa já é a minha. Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa. A gente vai tá com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualy Stage. Isso aí, gente, vamos tirar foto com todos vocês. Já garante o ingresso que tá aqui no link. Vai ser incrível. É, na verdade, essa roupa aqui é a roupa de viagem, né, Rafa? É a roupa de viagem. Porque tem uma roupa que é só da produção, que é toda preta. E essa daqui é a roupa de viagem, que é toda roxa. Isso, pra gente viajar. Porque a gente chega no aeroporto, parece que vai todo mundo pra Disney. Todo mundo com a mesma roupa. Todo mundo com a mesma roupa. Aí fica todo mundo assim. E a gente consegue se identificar. Ah, aquele ali é da nossa aqui. E atrás tem o símbolo do show. Tem o símbolo do show. A gente já vai, tipo, divulgando. É. Mas nesse vídeo aqui a gente vai mostrar muitas coisas legais pra vocês. Além do nosso show, que vai ser épico. A gente quer mostrar uma coisa da mansão aqui muito especial. Que finalmente ficou pronta. Ué, você vai mostrar nesse vídeo? Vou mostrar. E agora chegou o momento da gente mostrar uma coisa que a gente já queria mostrar há muito tempo, né, Rafa? É, gente. Gente, vocês já viram em alguns vídeos aí do Face que a gente passa correndo pela cozinha. Ela tava semi-pronta. Agora ela tá, tipo, quantos porcento? 99? Não. Quanto? 90%? 90. A gente vai mostrar pra vocês a nossa cozinha nova. Vocês lembram como era a cozinha antiga. Eu espero que vocês lembrem, né? Mas, gente, de qualquer forma, depois deve ter um vídeo mais detalhado. Vai ter um vídeo mais detalhado no meu canal. Eu já gravei vídeo na dispensa. Eu já gravei vários vídeos, mas pô, ainda não postei. E agora vocês vão ver a cozinha 90% pronta, novinha em folha. Olha isso, Rafa! Gente, a cozinha tá muito linda, né? Eu tô segurando esse balãozinho, ele é do show, gente. Ó, mas vai sair do lado. Foca aqui. Foca aqui. A nossa cozinha tá muito linda. Eu gostei. Tá uma cozinha de revista. Tá uma cozinha de revista e uma cozinha de novela. Ela tá, assim, perfeita. Foi tudo muito bem pensado, né? Nós tivemos o nosso arquiteto aqui, o Guilherme. Ele, tipo... Isso daqui tá deixando a cozinha feia, Rafa. Não, é verdade. Mas é porque tem que ir alguma, mas eu vou separar pra doação. Porque eu não quero mais. Olha essa garrafa aqui. Ela é... Que do YouTube, garoto. Isso aqui é do Instagram. É do Instagram. Essa aqui, ó, de Las Vegas. A gente tem uma coleção de garrafas. A gente gosta muito. Eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é quando a gente fez cruzeiro. Essa daqui é da minha médica, que eu amo. Ó, acho que não tem história. Eu acho que eu vou doar, entendeu, Fê? Eu acho legal. Acho que não tem história. E eu vou mostrar pra vocês nosso armário de garrafas. Copos e garrafas. Esse aqui foi da... De Halloween. Esse agora que a gente foi. Esse é do Parque Aquático. Parque Aquático. Esse aqui é de Nova York. Esse aqui é de Orlando. Esse aqui é do... São dos parques. Esse aqui é de Nova York também, que é de... De Nova Jersey, né? Nova Jersey. Do parque lá da Nickelodeon. Tá bom, Rafa. Mas você tá mostrando muitos itens detalhados. E não tá mostrando a própria cozinha. Tá, gente. Eu vou fazer isso mais detalhado no meu canal. Mas vamos às coisas maiores da cozinha. Bom, gente, então. Essa é a nossa cozinha. Compramos novos eletros. Ó, aqui tá sem porta ainda, porque isso que vai consertar. Gente, então, antes de você falar um pouco sobre a cozinha... Ai, não viu. Eu queria dar uma mensagem aqui, gente. Essa cozinha. Vou ter mensagem. Demorou muito pra sair. Nós tivemos vários problemas pra com que ela ficasse pronta. Verdade. Problema no pessoal que fez os móveis, que mediu tudo errado. A pedra também veio quebrada. A gente lutou. A gente ficou... Quanto tempo sem cozinha, Rafa? Então, o total foram seis meses. E ontem a gente voltou até a cozinha. A gente começou a usar de novo porque instalaram o fogão. Eu vou mostrar pra vocês o fogão. Funciona assim, ó. Você pega, bota a panela. Aí você aperta aqui, ó. Aí você seleciona, sei lá, que era do meio do exercício. Pronto. Começa a esquentar. Tá funcionando. Faz um barulhinho, né? Faz barulhinho. E aí aqui você liga. Aí você liga isso aqui também, faz outro barulho. A coifa nova. Gente, eu fiquei muito feliz com a cozinha. O Guilherme que projetou, o arquiteto, ele arrasou demais. O Guilherme realmente arrasou muito. E ajudou a gente a tentar, assim, contornar todas essas coisas que estavam acontecendo aqui na cozinha. Ele que salvou a gente. Porque se fosse só eu e o Luiz, sozinhos, sem o arquiteto, pra, tipo, dar as soluções... Sério, galera. Eu acho que a gente não teria conseguido. Porque é muita coisa que vai acontecendo. Então, tipo, teve um problema, né? Que teve aqui. Que o espaço tava reduzido. E o Guilherme fez tudo certo no projeto. Só que quando mandou pra fábrica dos móveis, eles, tipo, reduziram. Botaram esse móvel aqui. E a gente começou a ficar meio desesperado. O Guilherme ajuda a gente. O Guilherme, putz, ajudou muito. E pra sair tudo perfeito. Então, realmente, saiu tudo perfeito. Porque a gente também teve essa ajuda. Eu quero mostrar uma coisa, Rafa. Eu quero mostrar uma coisa aqui. O quê? O quê? Eu quero falar um pouco sobre a tecnologia da cozinha. A coisa tecnológica. Vai ser rápida, tá? Ó, vocês viram isso? Pois é. Já viram uma torneira tote? Você encosta, ela liga. Tá tipo a cozinha da Francine Eucchi. A dela acho que nem é assim. Viu? Só faltou sair a... Outra coisa legal também. O quê? Se tiver alimento pra jogar aqui. Tem que botar água? A gente joga água aqui, ó. Tem que tirar isso. E aí? Tem triturador na cozinha. É isso que ele quer dizer. Tem triturador. Igual nos Estados Unidos. E também tem muita tecnologia relacionada à persiana. Ah, tem a persiana aqui? Tem. Mas é uma persiana que é automática. Exatamente. Ela desce e sobe automaticamente. Olha isso daqui. Incrível demais. É uma coisa assim que a gente não imaginava. Aquela nossa cozinha, tadinha. Vai entrar algumas imagens aí pra vocês da cozinha antiga. Ela já estava um pouco sofrida, né? Muito uso. A cozinha antiga, ela está aqui desde a época que a gente entrou na mansão. Então... Nunca tinha sofrido uma reforma. Ela nunca fez reforma porque a gente realmente só reformou a mansão quando a gente comprou. E ela ficou lá o tempo todo, né? Tristinha. Já tinha sido muito usada. E agora sim a gente pôde fazer um early grade na nossa cozinha. Todos esses móveis aqui, gente, eles... Apesar de ter dado muito dor de cabeça pra ficar perfeito, eles ficaram muito bonitos. Já parece até de ti. Eles ficaram muito bonitos. Quem olha assim não pensa o tanto que a gente sofreu. Porém, eles ficaram perfeitos, assim. Se não fossem essas coisas que atrasou e tal, que deram algumas coisinhas erradas, eu até indicaria super, mas assim, ficou muito bonito. São móveis de qualidade de muito boa. E aí você aperta aqui, ó. Abre. Tá? Ó. E eu falei assim, isso é uma dica também pra vocês. Eu falei assim, gente, eu não quero leve... Isso chama leve toque. Eu não quero leve toque na parte de baixo, porque às vezes você encosta aqui, aí abre. Então, os de baixo não tem leve toque. Só tem aquele sistema de... Amortecimento. Amortecimento. E também tem a Alexa que te segue. Alexa, me segue. Ela fica seguindo... O recurso seguindo, você tá ligado agora. Aí, ó. Aí fica me seguindo, ó. Eu tô vindo pra cá, ela tá vindo. Vai, vai, rápido. Me filma aqui, ó. Me filma aqui. Tá, eu vou filmar o Luiz. Vai, Luiz. Ó, tô aqui pegando nas frutas. Estou vendo um vídeo no YouTube, eu venho andar pra cá pra cortar a fruta, né? E, ó. Alexa, vem. Aí, aqui, eu tô cortando a fruta aqui. Ai, ai, ai. Agora eu vou lá pra dispensa, porque eu vou pegar alguma coisa na dispensa. E... Parou. Ela parou de seguir. É porque ela me viu. Ela me viu, agora vai me seguir. Ela agora vai me seguir, ó. Tá, não seguiu. Falada. Tá tudo bem? Ale... Ah, resolve, resolve, vou. Enfim, a Alexa segue a gente. É muita tecnologia. Eu não sei se vocês repararam, mas nossas frutas, elas são cenográficas. São frutas falsas, galera. Frutas falsas, gente. Porque eu botava fruta aqui e ficava um monte de bichinho. E eu gosto da fruta aqui, acho bonita. Mas ela fica usando bicho, eu falei, não, vou comprar frutas cenográficas. Então eu comprei frutas cenográficas. E uma coisa que a gente botou na cozinha, que a gente pensava que a gente nunca ia colocar, é espelho. Então a cozinha tá com espelho enorme. É. Porque a gente... Pra quem não sabe, espelho pra gravação é ruim, porque aparece muita coisa. E aí, tipo assim, agora eu tô filmando aqui, tem reflexo, mostra tudo. Só que ficou muito legal, porque o espaço ampliou. Ampliou muito. E essa ideia, na verdade, não foi nossa, né? Foi do Guilherme. Quando ele botou, a gente ficou pensando assim, será que vamos aceitar? Não sei o que. Isso aqui foi uma ideia minha, esse LED aqui. Esse que foi ideia do Emo. Nossa, é verdade. Isso que foi ideia do Luiz. Também muita gente ficou falando assim, nossa, a cozinha de vocês tem ar-condicionado? Sim, gente, tem ar-condicionado na cozinha. Faz muito calor e a gente já usou ar-condicionado. Então a gente vai almoçar, liga o ar e fica sentado aqui. Essa mesa são seis cadeiras. Seis cadeiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cabe bastante, bastante gente, é bem confortável, ó. Eu sento aqui, inclusive, isso aqui é do meu almoço, eu também tô almoçando. É muito grande mesmo. E também tem a televisão nova, né, Rafa? A televisão nova ainda tá com plástico, né? Ela tá com a película aqui, ó, porque a gente só vai tirar quando realmente acabar os 10% que faltam. Ainda faltam uns retoquezinhos, então tá com a película aqui de proteção. Ainda tem que tirar essas películas da porta também, ó. Essas portas estão com a película. Mas assim, já dá pra usar super a cozinha, a gente tá muito feliz que finalmente ela ficou pronta. E mostra ali, fio, a nossa lixeira. Mais coisa de tecnologia, ó. Também, agora pra fechar, como é que faz? Aí ela fecha sozinha ou você aperta aqui. Isso. E tem também a dispensa. Vem cá, gente, vou mostrar pra vocês a dispensa. Ai, eu quero mostrar. Você nem mostrou a minha batedeira. Ih, é. Vai, mostra, mostra. Gente, a minha batedeira, olha, essa aqui só vai ficar de enfeite. Eu achei ela muito linda. Porém, eu comprei, gente, ela é muito pesada. Eu não quero tirar ela dele, não. Deixa ela ali de enfeite. E a nossa dispensa, ela realmente tá parecendo uma dispensa de filme. Ela ainda não tá arrumada. Ela real não tá arrumada. É, tem umas coisas no chão aqui ainda que a gente vai arrumar. Tá balançado e tal. Mas essa parte aqui já tá arrumada. Que são algumas coisas bem gostosas. Algumas coisas que a gente até trouxe nos Estados Unidos. É do Mr. Beast. Cookies do Mr. Beast. Do Mr. Beast. O Luiz gosta muito. Então essa parte aqui é toda das coisas que o Luiz gosta. Ele ama esse... Tipo, na escala, né? Isso aqui também a Rafa comprou pra dar um toque chique. Eu nem sei pra que serve, mas ficou bonito. E ele não tinha gostado, né? De falar assim, não, eu tô meio de vó, mas ficou bem bonito. É pra botar pão. E também compramos esses pratos aqui que são coloridos, ó. Também são bem legais. Ah, eu botei uns copos. Esse negócio gira. Esse negócio aqui meio... Novela. É meio novela, né, gente? Também tem esse daqui que a Rafa comprou lá nos Estados Unidos. Que é um biscoito da Nutella. Que é bem gostoso, né, Rafa? É, e aqui eu vou encher tudo. A gente tem que fazer compras. Eu ainda não fiz. A gente tava comprando pouquíssimas coisas, né? A nossa alimentação tava muito ruim. Porque a cozinha ficava lá fora e... Enfim, gente. Ficou uma bagunça a nossa vida sem cozinha. Agora que estamos com a cozinha de volta. Aí fomos no mercado. Ajeitamos... Vamos começar a ajeitar tudo. A gente tá muito feliz e a gente comprou muita coisa lá nos Estados Unidos também. Que a gente viajou pro Halloween e a gente comprou muita coisa. É... Coisa de cozinha mesmo, né? Mas tipo, coisa pequena. Tipo, é... Pegador de macarrão. É... Mexedor... É, tipo, colher pra mexer. Muitas coisas, né, pra mexer. A gente não comprou coisas grandes. Tipo, batedeira. Comprei aqui no Brasil. A torneira também tinha o único recomendado comprar lá fora. Mas compramos aqui no Brasil. E eu queria mostrar pra vocês também uma coisa. Eu queria mostrar uma coisa que eu comprei. Lá nos Estados Unidos. Que é isso daqui, ó. Isso daqui é um videogame que eu comprei lá. Que é tipo um computador portátil, só que é um videogame. E ele é o melhor videogame portátil da atualidade. Porque, por exemplo, eu tenho o Nintendo Switch também. Só que só dá pra jogar os jogos da Nintendo. Aqui não. Aqui você pode jogar qualquer jogo. É como se fosse um computador mesmo. Só que desse tamanho. E ele tem uma qualidade muito boa. Inclusive, dá até pra você colocar uma placa de vídeo aqui nele se você quiser. E assim, eu gostei muito de ter comprado. Achei muito maneiro, Rafa. O que você achou? E você ainda não deixou eu jogar, né? É que eu tô baixando os jogos aí, né? Porque a gente chegou agora recentemente. Então eu tô baixando aos poucos. Já baixei FIFA. Já baixei um jogo de corrida, de carro também. E eu tô pensando em levar ele amanhã. Porque a gente vai pro show. Pensei em levar. Tipo, pra ficar me divertindo. No aeroporto. No aeroporto? Você acha? É bom pra passar a hora, né? É. Ficou bem legal. Até agora eu achei bem bonito o design, né? Tá ligado ainda. O design é bem legal. É bonito ainda. Ah, não parece um computador. Não parece. Parece só um videogame. Mas é um computador. Mais fio. É aqui, ó. Tá vendo? Abre quanto foi, se contou domingo. Nossa, que maneiro. Você tá falando aí de videogame. Eu tô preocupada. Você já arrumou sua mala pra amanhã? Não arrumei nada. Você não arrumou sua mala? Não arrumei nada, nada. Então, a nossa roupa do show, a nossa produção leva, né? Eles já arrumaram as malas. Todas as malas do show. Geralmente a gente leva quantas malas, mas... A gente leva umas seis malas pro show. Seis malas pro show. Acho que tava no último vídeo. Acho que vocês viram. Quem viu o último vídeo do show. Quem não viu, assiste. Tá bem legal, né? Que foi a nossa estreia, que foi em São Paulo. Foi incrível. E a gente só arruma a nossa malinha mesmo. Tipo, bota a roupa de dormir, né? Itens pessoais, itens de higiene. E aí a gente leva pro... Pra cidade, né? Porque geralmente a gente chega um dia antes pra não dar nenhum erro. Aqui, abriu o jogo, ó. Esse é Need for Speed. Nossa, o gráfico é maneiro. É inglês? Esse aqui é inglês. Vai jogar agora? Não, porque tem que arrumar a mala. Vamos arrumar a mala. Ah, tá. E a gente vai mostrar pra vocês nossa mala também já arrumada. Porque, assim, toda viagem a gente tem que arrumar a mala. Não pode esquecer nada, né, Rafa? É, não pode esquecer nada. Mas, assim, as coisas principais a nossa produção tá levando. Então, tipo... O que que foi? Nossa, parece GTA. Não parece Need for Speed. Vem, Luiz. Vem. Acho que eu vou ficar jogando mesmo. Não, não pode ficar jogando. Eu já separei algumas coisas aqui que eu quero levar pra viagem, ó. Então, já separei aqui kit medicamento, essa minha necessaire. Separei essa outra necessaire aqui. Tem que pegar meu kit de maquiagem. Vou separar essas coisas e eu não levo essa mala grande, não. Eu levo essa pequena aqui, ó. E cabe tudo. Vou pegar um pijama. Nossa, vou pegar aquele pijama que eu comprei nos Estados Unidos, que é muito lindo. E vou separar, vou separar a minha maquiagem do show. Que eu quero fazer uma maquiagem bonita nos olhos. Enfim, gente. Tem que separar essas coisinhas ainda hoje. Pra amanhã, a van passa aqui em casa 10 horas da manhã pra pegar a gente. Pra ir pro aeroporto. E a gente deve chegar em Curitiba, o quê? 5 da tarde? Eu acho que é. A gente chega lá, mais ou menos, umas 5 horas da tarde. É legal que a gente vai mostrar tudo pra vocês. E dá pra... A gente pode ir numa charrascaria lá. Tem que ver que a gente foi numa charrascaria lá que era muito boa. Curitiba? Foi quando a gente foi fazer um encontrinho de fãs lá. Já tem uns 2, 3 anos. Do jockey? Não. Não? Não. A gente já fez um encontrinho em Curitiba duas vezes? Não, a gente já... É, já fizemos duas vezes. A gente fez uma vez do livro, outra vez no shopping. Ah, verdade, verdade. E agora vai ser a terceira vez que nós vamos falar. Dessa vez com o nosso show. A gente tá muito animado. Vocês estão gostando desse vídeo que mostra um pouco mais da nossa pessoalidade, assim, das coisas que a gente faz na mansão? Comenta aqui pra gente ficar sabendo. A gente tá postando alguns vídeos assim que a gente conversa mais com vocês. Vocês estavam sentindo falta, né? Vocês estavam sentindo falta, estavam pedindo. Então voltamos a fazer esses vídeos assim. A Rafa vai começar a arrumar a mala dela. Ó, minha mala não é muito grande, tá vendo? E cabe tudo que eu preciso. Você vai levar quantos looks? Eu acho que eu vou levar o da ida, o da volta, né? Mas o da ida eu já vou, então eu vou levar o da volta. Um caso a gente saia à noite. Dois, um pra dormir e um pra tomar café, eu acho. Tá. Uns quatro looks. Entendi. Beleza. Tá bom? Tá bom. Então também eu vou pegar quatro looks. Deixar tudo pronto. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês como que tá ficando a nossa arrumação. Porque agora vai dar um trabalhinho, né? É, vai dar. Mas eu já deixo tudo mais ou menos pronto, ó. É, já tá tudo, tipo, meio que certo. Eu só coloco. É uma boa estratégia. Eu não deixei assim. Vou até arrumar. Não, não tem mole. Agora sim, galera. Já preparei minha mala. A Rafa também preparou a dela. Inclusive a Rafa já tá deitada. Porque agora meia-noite exatamente. E que amanhã a gente sai daqui 10 horas da manhã. Então ainda tem que tomar banho, ainda tem que jantar. Eu, pelo menos, porque a Rafa, ela já foi dormir direto. E amanhã a gente vai direto pra Curitiba, né? Pega o voo e vai pra lá. A gente tá muito animada. A gente vai mostrar tudo pra vocês em um piscar de olhos, né? Porque eu vou dormir agora, mas pra vocês é num estalar de dedo. Então, 3, 2, 1 e... Bom dia! Hoje já é outro dia, né, galera? O dia da véspera do show, né? Então estamos já indo pra Curitiba. Como eu falei pra vocês, a gente vai chegar um dia antes. Já estamos aqui com o nosso lookinho, né? De viagem. E o pessoal tá pegando as malas lá atrás. Vamos lá mostrar a Rafa? Vamos lá, vamos lá. Gente, não repara a bagunça. Porque tá um pouquinho bagunçado, né? Que como a gente saiu do Halloween e tá... Nossa, essa porta aqui tá há muito tempo. Verdade. Pra gente gravar um vídeo e tá aí há mó tempão. E aí, esse vídeo não sai e não sei o quê, mas vai sair. Tá, as malas estão aqui. Fernando. Fernando. Tem 1, 2, 3... Ih, essa daqui... Olha aqui, a gente vai ter que trocar, eu acho. E o meu pai quer botar uma fita aqui. Mas olha... Não, acho melhor trocar, gente. Eu acho melhor trocar. Melhor trocar, mas... Porque como é que a gente... Quem vai levar isso aqui? Esse é o maior sofrimento. É botar a fita pra ver se segurar. Não dá trocar mesmo. Não dá trocar. Tem lá em cima, só. Eu vou lá pegar, então. Tá, vou abrir. Fernando, tá vendo se faltou alguma coisa aqui? É? Eu acho que não. Tá tudo... Ó, lá tá frio, hein? Acho que cabia esse, hein? Ah, esse daqui é um dos meus covacos do show, galera. Mas esse daqui ele é muito quente, então... Nossa, que exatão. Olha, tem outro, tem outro. É isso. Então, vamos? Vambora? Bora, bora. Vambora, partiu. Na verdade, antes de partir a gente tem que trocar mala, né? Tem muita coisa nessa mala aqui. Muita coisa mesmo. Agora sim, trocamos. E vamos partir, que já estamos atrasados, hein, galera? Olha, gente. Tá vendo? Por isso que tem que ir cedo pro aeroporto. Imprevistos acontecem. E aí, aconteceu, a gente... Ainda bem que tem tempo pra arrumar. Essa mala já tá com a marca. Aqui. Já tá ruim? Troquei por outra ruim? A roda, a roda da mala. Já tá. Droga, tchau. Não acredito, gente. Bom, então agora sim, vamos embora pra van, porque temos que chegar em Curitiba. Vamos embora, vamos embora. Vamos entrar então na van. Bora. Todo mundo de roxo aqui, ó, com a roupa de viagem. Vambora. Cadê? Só falta o Fernando. Vem, Fernando! Vambora, Fernando! Só falta ele, olha lá. Tá aqui, tá vindo. Partiu Curitiba. Curitiba! Vambora. Gente, nem parece que aqui há um dia atrás tinha um labirinto de terror. Coloca um take aí de 5 segundos pro pessoal ver como é que tava isso daqui há mais ou menos alguns dias atrás. Bora, amor! Vamos, amor. Chegamos aqui no aeroporto, gente. Finalmente eu vim meio dormindo assim na van, né? Veio, desmaiou, né? Não, desmaiou não, porque vocês não paravam de falar. Vamos conversando. Tá vindo, Rafa. Não, eu não consegui dormir. Eles falavam muito... Porque não sei o que, porque fulano, porque não sei o que. Eu falei, gente... E eu tentando dormir, mas eu consigo. E ó, todo mundo aqui. Caraca. Também, ó. Falta chegar também o nosso diretor. Nosso diretor, gente. Por favor, cadê ele? E aí, cadê o joia? E aí, gente, eu trouxe umas raspadinhas dos Estados Unidos. E aí, eu trouxe aqui na minha mochila pra gente raspar. Será que a gente consegue ganhar o prêmio? Quem vai ganhar? Sério? Nos Estados Unidos? Imagina a gente ganhar aqui, no Brasil. Tem que lá pegar. A gente vai pra lá pegar o prêmio. Não, eu levo. Se eu ganhar, eu levo todo mundo. Pô, ganhar em dólares? Tô bom. Olha como você tá falando. Eu levo, mas tem ganhado dinheiro aqui. Tá gravado, hein? Tá gravado, Fernando. O que que tu falou? Leva todo mundo? Se tu ganhar, tu vai mudar. Quanto tu ganhar? Não, não, calma aí. Eu que comprei as... Não, mas já não. E vocês somos um casal. Olha só. Eu que ganhei. Quem raspar, eu dou 5% de prêmio. 5% não. 5% não. 5% é muito pouco. 5% é muito pouco. 5%. Eu que comprei, o investimento foi meu. Mas você vai me dar conta nesses 5%? 2,5, né? A pessoa que raspou, ela tem a sorte dela envolvida ali. A raspadinha já tá aqui, ó. Já era. Não, mas você sabe que muda, né? Os números dependem da função muda. Então já tá gravado. É 5%. 5%. 5% pra quem raspar e ganhar. Aí desanimei. Tá bom, não, tá bom. Ah, mas é um... É alguma coisa, né? Se for... Se for... Se for um milhão de dólares, eu posso dar aqui uns 10 mil dólares a mais. Ah, que legal. A mais do que os 5%. É. É por isso que ele não ganha. Vou ganhar, vou ganhar. Mas daqui a pouco. Vamos esperar todo mundo chegar pra gente pegar essas espadinhas. Resolvemos comer aqui, né? Antes de embarcar. Todo mundo pegou aqui um prato. Eu ainda não peguei. É uma delícia, ó. Tá bom, gente? Tá bom. Deixa eu ver o prato do Fernando. Caramba. Hoje não é meu aniversário, mas esse bolo é meu. Nossa. Ele tem uma piadinha já. Ele caprichou ali, tá? Nossa, Luiz. Bom, eu vou pegar o meu e eu ainda não sei onde eu vou comer. Todos eles comeram no mesmo lugar. Eu, talvez, vá em outro. Porque eu não tô com tanta fome assim. Vamos ver, vamos ver. Já estamos aqui no FINGER, a caminho do avião. A caminho do avião, gente. Daqui a pouco a gente entra e, assim, uma hora e meia de voo, né, até Curitiba. É só uma hora e meia? Aham, uma hora e meia. Mas dá pra descansar um pouco. A Stephanie, com certeza, vai dormir? Não, eu trouxe. Eu baixei série, baixei série. Não vou baixar nada. Ah, já é. Vou baixar agora desse jeito. Eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham. O quê? Ah, isso aí é. A Rafaela, apaga e dorme. Ela vai chegar primeiro, vai passar mais rápido pra ela. É, verdade. Verdade. A gente vai ficar, chegou. E, ó, o dia tá bonitão aqui, ó. Olha lá. Bonitão, tá. Mó calor. Mas, tão falando que lá em Curitiba tá frio, né? Tão falando. E eu não tava preparada pro frio. Tão falando que pode dar 6 graus, será? Acho que não. Mas, vambora. Gente, tá tanto muita tribulhete. Muito, muito. Eu tô balançando muito. Acordei aqui. Balanço. Não sei se dá pra vocês perceberem. Nossa, tá me enjoando. Desculpa. 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 Fernanda, me dando várias comidas. Tô ficando enjoada. Tô balançando. Acho que não foi querer sem colo. Querida, como faz pra você? É o shake que eu tô indo. Tá assim, ó. Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Galera, a gente chegou aqui no aeroporto de Curitiba e tinham fãs aqui esperando a gente. Olha só que legal. A gente ficou muito feliz. Obrigado, gente. E eles vão estar lá no show. Então eles vieram aqui antes. Tô esperando o maior tempão e amanhã pra estar no show. Até amanhã, gente. Até amanhã. E agora a gente vai pro teatro, né? Pro teatro, fazer a visita técnica, ver como é que é lá. E é, a gente não assinou. Vamos assinar. Obrigado por acompanhar. Obrigada a vocês. Até amanhã. Tchau, gente. Acabamos de chegar em Curitiba, né, Rafinha? Sim, gente. Já nos vimos em vários lugares, né? Esse é um deles. Aqui já no Teatro Positivo tem uma universidade, então, pelo campus aqui tem vários anúncios desse. Anúncios do show. Do show. E o teatro é bem ali, ó, galera. A gente vai lá agora pra fazer a visita técnica. E aqui é bem bonito. A gente tava falando que parece ser outro país, né? Parece ser muito lindo, é tudo organizado, um clima bom, assim, tipo, gostando. Dá vontade de passear, fica aqui, ó, espaço reservado para estudos. Estudaria aqui, Stéphal? Mas eu tô imaginando que o estudo daqui, não é? Não é um dia, alguma coisa ou não? Você acha que é pra essa pessoa sentar e estudar? É, pra pessoa sentar. Eu acho que é pra sentar. Porque eu acho que... Naquela beirinha, bota o pé na água, fica lendo ali. Isso, na maior paz, entendeu? É porque eu acho que podiam fazer outras coisas também, tipo, acampar. Ah, verdade. É, fazer pequenininho, fazer festinha. Ah, é verdade. Mas botaram, assim, reservado para estudos. Aí cai comida na água, alimenta os peixes de forma errada. É. Essa é a nossa teoria. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser o negócio da biologia. É, você falou. Mas vamos lá agora, vamos entrar no teatro pra gente ver onde vai ser o show de amanhã. Vamos lá. Eu vi uma coisa assim, isso ali, ó. Aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem cá. É, tipo uma abóbora de Halloween. O Halloween já passou, já. Mas que é interessante, é, vamos lá ver. Ó, a abóbora ali. Olha lá, meio sinistro, gente. Meio sinistro. Isso daqui dá pra gravar um filme de terror. Tem até uma casinha ali, ó. Embaixo, vai lá, Fernando, vai lá sozinho. Pô, peraí, né? Sozinho. Vamos ver logo. Vamos ver o teatro, vambora, vambora. Acabamos de entrar no teatro, o painel de LED já tá sendo montado ali, ó. E, gente, é muito grande e é muito bonito. Eu achei super chique essas cadeiras. É chique, né? Tecido vermelho. Super confortável. Eu sentei, eu sentei. Senta aí, só. Gente, que delícia. É, aqui. Eu queria ver o nosso próprio show. Gente, eu também. Será que dá pra ver o nosso próprio show? Não dá, né? Só, só. Vocês viram que tem os artistas que já vieram aqui, Lancia? Sim, eu tô aqui. Que bom, né? Caraca, galera, imagina isso aqui amanhã, quando tiver lotado, várias pessoas. Ai, meu amor. Já tô animado. Ó, quem vê aqui de cima, vem pra caramba também. Ah, aqui que é a sala de... Aqui que o pessoal entra, ó. O pessoal vem entrar por aqui. Aqui tem comida, né? Ih, tem um hard rock, café ali, ó. Bom, muito bonito. Tem essas portas aqui. Né? Porta de couro. Nossa, esse daqui é muito bonito também. Em 2008 foi a inauguração do teatro. Serra Vale. Nem Mato Grosso. Cio. Ih, é, ó. Isso tudo foi só em 2008. É, galera, muito legal mesmo. É gigante o teatro. Olha isso aqui. É muito grande. Incrível, sério. Galera, nós já chegamos aqui no hotel. Já viemos pra cá, vamos fazer o tour do quarto pra vocês bem rápido. A gente já pegou todas as nossas bagunças aqui, ó. Já abrimos nossas malas. A gente foi no shopping e a gente nem gravou, porque a gente foi muito rápido só comprar algumas comidinhas, né? Que era bem perto. A Rafa passou na farmácia. O que você comprou, amor? Eu comprei esmalte pra fazer unha. Esmalte de glitter também. Tô vendo TikTok fazendo unha. E eu pedi umas comidas no iFood. Eu pedi um açaí e também pedi espetinho, que eu adoro. Então, daqui a pouco vai chegar pra eu comer, porque a gente tem que dormir pra descansar. Pra amanhã cedinho a gente já vai lá pro teatro, porque a gente vai passar, vai treinar, vai ensaiar de novo. A gente sempre ensaia antes. É muito importante. Deixa eu ver se dá pra mostrar a vista pra vocês lá da cidade. Aqui de Curitiba tá um pouco embaçado, mas são casos. A cidade aqui é bem fofinha, bem bonitinho, né, Rafa? Tudo bonitinho aqui. A gente adorou, eu não tô. A gente adora. A gente já veio aqui outras vezes, a gente já fez encontrinho aqui. A gente adora o pessoal que sempre vai no encontrinho. Tinha gente lá no aeroporto, então a gente ficou muito animado. Então amanhã vai ser incrível. A gente vai mostrar pra vocês, é claro. Até amanhã. Bom dia, acordamos. E aí, Rafinha? Tá animada? Tô muito animada. Eu tô com sono ainda. Dá pra falar meia cara, né? Não é? Eu tô com sono. Eu acordei sem sono, sabia? Porque você foi dormir cedo, né? É. Eu fui dormir mais cedo, aí. Mas muito mais cedo do que ele toma, né? Porque a gente vai estar em três e ela já vai comer uma. É. Aí eu acordei sem sono e agora eu vou tomar café da manhã. E ele tá cheio de gente ali. Um frio pra cada um. É 12, né? Como é que entra? E é pro outro lado de lá. Cadê o nosso pessoal? Será que tá aqui ou será que já comeu? Não sei. Acho que já comeu, né? Tô vendo ninguém aqui, Rafinha. E é? Ali Stefan está pra mim. Cadê o Stefan? Você abre ali. Vamos ver o que tem aqui no café. Ali Stefan tem. Tem o que? Peguei, mamão. Calma, eu vou em partes. Vou em partes. Tá frio, né? Eu desci sem casaco. Ó, apertador. Olha só, tem pão de queijo. Vários pães. Eu esqueci o meu pãozinho lá em cima. Cadê o cartão? Nossa, gente. Tem vários bolos salgadinhos. Uau, uau, uau. Tem uma mortadela. Que delícia, ó. Vários bolos. Ai, vou escolher alguma coisa. Eu não sei. Não sei o quê. Mas vou escolher. Não tem muita opção assim. Eu fico sempre na dúvida. É hoje, Rafa. Acabamos de chegar aqui no teatro. É hoje. Vambora. Ó. É hoje. A Vã deixou a gente aqui. Vamos entrar lá. É hoje. Vamos, vamos entrar. Vambora. O pessoal já tá ali, ó. Tá produzindo. O Edson, tá animado? O nosso diretor. Tô super animado. Segunda apresentação. Nasceu em São Paulo. Agora estamos aí caindo pro Brasil afora. Curitiba. Bem-vindos. É isso. Vambora. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Tá rolando música aqui. Ih, já tem até música aqui. Ó, já tá com a luz também. Bom dia. Ó, um spoiler. Pequeno spoiler, gente. Já foi, já com poucos. E aí, Jóia. Tudo bem? Tá bonito, gente. Tá bonito? Ah, tá bonito. Esse aqui é até muito lindo. E aí? É muito lindo. E o Nico? Cadê o Nico? Tá lá em cima? Nico, dá um alô. E aí, Nico? Tá muito longe. Tá lá, ele lá. Ó, já tá testando a movimentação já. Já tem um pequeno spoiler, mas não pode dar muito, né, Rafa? Não pode dar muito spoiler, mas, nossa, já tá aqui com as pernas. Já tá aqui com... Você mostrou isso, filho? Você mostrar as pernas ou não? Você mostrar as pernas? Você não tá dando spoiler nenhum? Sim, agora é só de uma pequena parte da música. Caraca. Vou mostrar as pernas. Gente, as pernas nessa parte aqui, ó. Tá vendo? A gente escolheu... Tem uma bandeira aqui, ó. Aí cada uma é de uma cor. Essa daqui acho que é rosa. Não lembro. Porque botar essa luz agora não dá pra ver. Mas aí tem as pernas. Aí tem um RL lá em cima, ó. Vai ficar assim. Bem bonita. E a gente vai passar, acho que duas vezes a peça toda, né? O show todo a gente vai passar duas vezes pra poder realmente conhecer o espaço, ver como é, né? Porque cada casa tem um espaço diferente. Então conhecer o palco, ver por onde a gente vai sair, por onde vai entrar. Ah, vou mostrar aqui atrás pra vocês, né? Os bastidores. Acho que do outro eu tava muito nervoso pra mostrar isso aqui. Eu consigo dar. Olha só como é. Tem um monte de cabo aqui. Isso aqui tudo é LED, né? O nosso painel. E é bem grande aqui atrás. Nem vou ali porque tá muito escuro. Eu não quero desconectar a marca. Mas tem mais painel. Nós temos dois painéis de LED, né? O nosso show. Ele tem esse diferencial, que são dois painéis. É... A gente tem um portal. É muito, muito legal, gente. Quem ainda não assistiu o nosso show, não é porque é nosso, mas vale muito a pena. É muito legal. Tem vários diferenciais que a gente deu o nosso toque. Enfim. Vamos... Vamos aqui, ó. Eles já estão aqui fazendo a marcação da batida. E a segunda vez que tem. Mas só geral, né? É bem na frente, então? A primeira batida, eu gosto da primeira aqui. Aí a segunda tem que ser atrás. Tem que ser atrás. Tem que ser pra terminar. Tem que ser lá. Chegando aqui no camarim. Camarim Rafa Luiz. Camarim Stephanie. Deixa eu ver o da Stephanie primeiro. Olha o camarim da gata. Gente, tá muito chique. Nossa segunda apresentação, todo mundo tem camarim único. Tem muito amorinho, é. Até agora a gente não tinha que ficar no olho do camarim. O que não seria um problema, mas a gente só achava muito chique. A gente acaba ficando que a gente vai ficar junto, mas... Cadê o Luiz? O Luiz não entrou ainda no camarim. O Luiz não consegue parar, gente. Mas eu vou entrar aqui. Vamos ver. Meu Deus! O camarim Rafa Luiz. O camarim Rafa e Luiz. É uma casa. Gente, o que é isso? O que é isso? Deixa eu ver. Tem alguma coisa de geladeira? Acho que não. Geladeira vazia. Lia. Deixa eu ir pro banheiro. Ô, gente. Tem que ficar maior com as pessoas. Não sei, gente. Botaram o Luiz aqui no maior camarim. Nem precisava, mas... Bom, agradeço. Só agradecer, né? Amando. Amando! Com toda força e coragem Numa luta contra o mal Não importa a idade Pra quem assiste o canal Sabe bem que é verdade Face pensa que é o tal Se escande pela cidade Mas sabemos qual é qual A nossa sorte é que a amizade Deixa tudo mais especial Mais especial Claro que é difícil Mas a nossa união É o diferencial Diferencial Meu Deus! Ele fez aqui um RL Olha, Luiz. Maneiro, né? Muito top. Top demais, ó. Olha só E você, gostou, Mauro? Agora eu vou ter que maquiar Ficou feliz? Ficou feliz? Eu vou ter que começar a maquiar No camarim É verdade, né? Não, não. Sua pele é ótima Você tirou a sua foto também? Tira a foto? Eu, galera, mas dá pra você ver Não vai dar Gente, esse adesivo aqui Tá muito maneiro, sério É, mas esse aqui tem dono, querida Eu quero pra mim Olha a lojinha Você vai comprar ele pra mim É, porque a gente não... É a lojinha, você tá vendo? É, a lojinha já foi Pessoa CNT, querida Ela deu desconto ainda pra gente Nossa, meu Deus Gente, essa cartela tá muito... Tá maneiríssima, né? Tá maneiríssima Eu vou colar na minha mala Na minha mala, assim Na minha mala Galera, a gente acabou de sair do nosso quarto aqui de madrugada depois do show E aí, a gente observou uma coisa Que o quarto do Fernando tava aberto Eita, apagou a luz aqui Tem a preta Só que aí a gente achou estranho Deixa o quarto aberto, é? Não tem ninguém no quarto Não tem ninguém Será que ele tá aqui embaixo? É o quarto dele mesmo Encaixa tudo aqui, ó Fernando Mota Ele... Ele apagou a luz Cadê? Tem luz aí? Tem alterna? Sim, sim, sim E aí, olha só A mala dele tá aqui As coisas dele tão aqui, ó O boné dele A peluís A peluís A bolsinha dele Só que cadê ele? Comida! Não, não tem várias coisas Nossa, várias pernas de chocolate Que delícia Acabou a minha comida lá no quarto Nossa O que é isso? Onde você tá vendo isso? Ali é o quarto da Stephanie Não Será que eles estão lá? Juntos? Não sei Mas por quê? Não precisa Vai, mamãe Apaga essa luz aqui Você acha que a gente ia pra cima? Vai, mamãe Esconde, esconde Amém Vai, mamãe Tá vendo isso, rapaz? Tá vendo isso? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Banheiro Você era um 07? Vai, vai Ó, para 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 Para, você vai querer dor? Por que que você tá fazendo? Ele foi pegador Falou que é beijo Falou que é beijo Meu Deus, eu tô com ele no vaso Meu Deus Tchau Tchau Vem, né, Malena Vem, né, Malena? Vem É Vem Vem Eu vou perguntar pra ela Não, não, ela vai descobrir A gente tem como ter esse segredo Não, vamos perguntar Não, não, ele saiu com beijos Filho dele Não, não, eu quero beijos Vem, tô 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 A gente falou, ele resolveu entrar aqui pra pegar um doce também Ah, eu tenho beijos aí Não, você tem dente Você deu beijos pro Fernando, né Mas ele pediu, olha aí, você não tem dente Hum, hum, hum Você tem mais beijos aí Só pro Fernando, né Ah, só pro Fernando que tem beijos Só ele Vai lá atrás dele Vamos pedir beijos pro Fernando Vamos perguntar se o Fernando ganhou beijos Ah, vamos É Tchau, Estêma É esse aqui Quer dizer que você ganhou beijos da Estêma Ganhei, ganhei, mas é que Ah, da Fini Ah, da Fini Da Fini, tipo, um Stephanie Ah, ganhou da Stephanie, beijos Ah, não Ué, mãe, como é que vocês sabem que eu tava lá? É porque a gente foi lá e ela falou A gente falou assim, ai, a gente queria a Fini beijos Dei todos os beijos pro Fernando É, fiz Bom, flagramos isso, Fernando Mas é só Fini Ah, hum É só Fini Você pode, então Você quer fazer beijos também? Não Mas só um pouquinho, porque foi o Estêma que me deu Hum, 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 hum Nada a ver, nada a ver Ah, hum, hum Tchau, tchau Deixa dormir, eu tô com sono Ah, hum, hum Daqui a pouco a gente tá lá no quarto da Estêma de novo Não pediu nada, não é, filho Vamos, vamos voltar pro nosso quarto Vamos embora Pra onde? Mas o nosso quarto tá aqui Não era pra cá? Não, isso é a chave do carro Ué, tu perdeu o cartão Não, perdi a chave A gente vai ter que ir lá embaixo Não, Felipe, não vou Tiago, vai sozinha, eu vou ficar aqui Vou ficar no quarto da Estêma Meu Deus, você viu que nós flagramos, Rafa? Ah, hum Meu Deus Meu Deus Já estamos no outro dia O show ontem foi incrível Vamos deixar pra vocês uns takes aí, né Momentos especiais pra vocês também sentirem essa emoção com a gente Foi muito legal mesmo, galera Vocês viram também o que aconteceu ontem de noite depois do show, né Que a gente mostrou pra vocês Mas também teve sessão de fotos E foi muito legal, a gente tirou foto com todas as crianças Foi incrível A energia que vocês passam pra gente é muito boa Deixa a gente muito feliz E cada vez mais animada pra fazer show em todo o Brasil Então já comenta aqui o seu estado E por onde você quer que a gente passe É verdade, galera A gente recebeu muita energia Também muitas cartinhas A gente quer chegar em casa Quer ver, quer mostrar A gente também vai mostrar nos stories, né amor? Sim, claro As cartinhas Recebamos muitas pulseiras Vocês colocam os nossos nomes nas pulseiras Enfim, galera A gente gosta muito de qualquer demonstração de carinho Mesmo quem não leva cartinha Mas quem tá lá com sorriso A gente fica muito feliz mesmo E agora é hora de voltar pra casa Estamos indo para o aeroporto, né, Phil? Isso aí O que o Luiz tá fazendo? Ele escolheu um bom lugar pra fazer isso Pode ver Não suporta Não suporta Porque você vai beber nas duas águas ao mesmo tempo, entendeu? Aí eu não quero levar duas garrafinhas Vamos embora, vamos Vamos embora Já foi, Curitiba passou rápido, né? Passou muito rápido Mas em breve a gente tá aqui de volta É, em breve a gente volta Vamos embora Já estamos aqui no avião, gente Voltando pro Rio E agora Partiu Mansão Partiu Mansão Vamos embora, vamos embora Antes de ir pra Mansão organizar as coisas A gente resolveu dar uma passadinha no mercado Porque tem algumas coisas que você tá precisando comprar O Luiz tá parou ali Tá vendo É porque a gente voltou de viagem recente, né? Aí lá na Mansão tá com pouca coisa A gente precisa comprar umas comidas Porque a gente sabe que a gente come bastante, né? É, e se a gente não comprar A gente fica pedindo muito Em delivery Enfim, né? Então a gente tem que abastecer Pra ter as coisas lá em casa Mas até agora o carrinho tá triste Tá vazio Chegou agora também Chegamos agora Gente, eu adoro essa parte aqui de suco Que eu acho muito bonito assim, organizadinho Deixa eu pôr esse suco aqui Eu comprei um monte pra você Não é desse É? Tem um monte de suco de laranja lá em casa O seu pai mandou bem a foto de um suco Que parece aquele que é dos Estados Unidos Tem o suco lá nos Estados Unidos, galera Que é muito bom E é só laranja mesmo Aí ele falou que achou um aqui Que é igualzinho Sério? Mas eu comprei um monte pro Luiz Nossa, que bonitinho Macarrão já pronto Macarrão pronto Dois minutos Legal, né? Não, sim, é macarrão de verdade, ó Não é miojo Mas é caro R$20 E esse foi o nosso vídeo O que vocês acharam? Estão ansiosos pra ir no nosso show? Não esquece de comentar aqui embaixo O seu estado Pra gente ir arrasar E encontrar vocês A gente tá muito animado É isso aí, galera Estamos muito animados Deixa muito like E se inscreve agora no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E se inscreve no canal